Vem vem vem, para mais uma notícia quentinha. Galerinha, sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso Daniel, testemunha diz que convidados limparam restos do jogador na casa da família Britaes. Caso Daniel, testemunha diz que convidados limparam sangue do jogador na casa da família Britaes jovem de 19 anos que se relacionou com Daniel horas antes do crime e relatou à polícia que pedaço de colchão com sangue e documentos do jogador foram queimados. Uma jovem de 19 anos que se relacionou com Daniel no aniversário de Elana Britaes disse à polícia civil que diz um Britaes jovem principal suspeito de matar o jogador. Ordenou que ela e outros convidados limparam as manchas de sangue que ficaram pela casa depois das agressões. Ela prestou o depoimento à delegacia na última segunda-feira e revela diversos detalhes a partir do momento que o jogador começou a ser espancado. Ponto. Relatando que inclusive o colchão do casal foi cortado na parte em que havia sangue, o tecido da parte de cima, sendo que este pedaço foi queimado junto com os documentos do Daniel. Diz trecho do depoimento, dado na segunda-feira. 12. Daniel Correa Freitas, de 24 anos, foi encontrado morto e mutilado no dia 27 de outubro, em uma estrada rural da cidade de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O crime aconteceu depois de uma festa em comemoração ao aniversário de 18 anos da filha de Edson Britaes, Alana Britaes. Edson Britaes confessou ter matado Daniel Correa. A jovem relatou que não conhecia Daniel, que o beijou apenas no camarote da Shade, casa noturna em Curitiba onde a festa de Alana Britaes ocorreu, e que os dois conversaram assuntos como ambos terem filhos. Vídeos gravados horas antes do assassinato mostram o jogador na festa. A testemunha afirmou que Daniel chegou à casa da família Britaes, onde a comemoração continuou depois, sem ser convidado e que ele não aparentava estar embriagado. Daniel, de acordo com ela, estava tranquilo e conversava normalmente. A jovem contou que estava dormindo antes das agressões contra Daniel começarem e que não ouviu em nenhum momento qualquer solicitação de socorro por parte de Cris. Disse, ainda, que, em momento algum, Cristiana Britaes relatou abuso sexual ou estupro por parte de Daniel. Durante o depoimento, a jovem também falou que viu Cristiana Britaes chamando Alana Britaes e dizendo, ajuda, desce, senão seu pai vai matar o menino. Afirmou que, pouco depois, viu Edson Britaes segurando Daniel pelo pescoço no quarto do casal e que o jogador não falava nada. A testemunha também contou que, ao chegar ao quarto, Edson Britaes também deu tapas no rosto da mulher. Nesse momento, conforme a testemunha, Edson Britaes mandou que a porta fosse fechada e Alana Britaes obedeceu. Em seguida, conforme o depoimento, Eduardo Henrique da Silva, Igor King e Davi o Leandro da Silva, os outros três presos por envolvimento no crime, entraram no cômodo. A defesa deles diz que o trio não participou do assassinato. Que, enquanto estava na sala, ouvia de dentro do quarto Júnior dizendo, do seu vagabundo, quem mandou mexer com mulher casada, no meu quarto, com a minha mulher, diz trecho do depoimento. A jovem também disse que Edson Britaes falou que não era para pedir ajuda de ninguém e que ela chegou a pedir para que o suspeito parasse com as agressões. Mas que ele respondeu que estava na casa dele e que ela não mandava ali. A jovem ainda relatou que viu um dos convidados, que não foi preso, pegando na cozinha a faca usada no crime. Uma faca grande, lisa, de cortar carne, descreveu a jovem à polícia. A testemunha afirmou que Cristiana Britaes dizia que não era para deixar Edson Britaes fazer nada. Então, Júnior a questionou, dizendo você está defendendo esse vagabundo, diz trecho do depoimento. A testemunha disse que, depois das agressões, Daniel foi colocado em um cobertor no porta-malas do carro. Ela não soube dizer quem acompanhou Edson Britaes' carro. Quando Edson Britaes voltou, com roupas diferentes, conforme a testemunha, a filha questionou o que o pai tinha feito. Júnior apenas disse matei ele e a Lana questionou como. Mas Júnior ficou em silêncio, diz trecho do depoimento. A testemunha também contou que Edson Britaes comentou que havia matado o gambá e que não ia aguentar Daniel Correa depois de vê-lo na cama com a mulher. Por fim, a jovem disse que foi orientada por Edson Britaes a dizer para a polícia que Daniel tinha ido embora sem dizer nada. Contou ainda que ele pediu que ela fosse a um encontro no shopping, mas que ela não foi por medo. Deixe seu comentário. Obrigado.